Mas foi melhor assim, meu bem Você longe de mim tá bem Deixamos de ser um refém E tudo tem um fim, tem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, vai Foi melhor assim, meu bem Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você Depois que eu parti, eu evoluí Acho que aprendi a não insistir Quando não dá pra mudar Sinto que perdi, mas eu escolhi Eu quis preferir, prevenir Melhor do que remediar Muito eu sofri, devo admitir Mas sinto que é aqui Não posso mais ficar, não Não posso mais ficar, não Não posso mais ficar A saudade machuca de um jeito Nem tudo é perfeito Sinto falta até dos trejeitos Dormir no teu peito Estar no teu leito Na cama quando ainda Tínhamos respeito Sujeito Por onde você anda Nem um DM Meu e-mail você me manda O rancor aqui já não me comanda E ainda sinto uma vontade branda Mas foi melhor assim, meu bem Você longe de mim também Deixamos de ser um refém Que tudo tem, um fim tem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Vai Foi melhor assim, meu bem Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você E aí E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E eu te dei o meu amor louco Nunca foi pouco, nunca foi pouco, meu amor Nunca foi pouco, meu amor Nunca foi pouco Te dei o meu amor louco Doreu que cê me deu de troco Quero minha paz em dobro Andar por um caminho meu e novo Meu e novo, meu e novo Mas foi melhor assim, meu bem Você é longe de mim, tá bem Deixamos de ser um refém E tudo tem um fim, não tem Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, vai Foi melhor assim, meu bem Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você, tô bem também Eu longe de você And I keep praying for you Keep praying for you Keep praying for you Keep praying for you Te dei o meu amor louco Doreu que cê me deu de troco Te dei o meu amor louco Doreu que cê me deu de troco Quero minha paz em dobro Te dei o meu amor louco Doreu que cê me deu de troco Tchau, tchau! Tchau, tchau!